Canal brega exclusivo Canal brega exclusivo Que a caneca é profunda e é difícil A flecha do beat acertando tudo Hoje ela subiu o murro, doida pra me dar Depois da foda tem maconha pra fumar A nifetinha gosta de fazer loucura Vou fuder a tua xota com a Glock na cintura Eu vou fuder a tua xota Ele é bandido, sagástico e eu gosto do perigo Segura o xogo aqui enquanto tu me empurra pico Segura o xogo aqui enquanto tu me empurra pico E não vem me falando que vai dar leite na boca Vai dar poca de caneca e joga leite nesse topo Vai dar poca de caneca e joga leite nesse topo Vai jogar leite sem parar Que a caneca é profunda e é difícil Vou dar leite sem parar Vai jogar leite sem parar Vai jogar leite sem parar Aqui a caneca é profunda e é difícil A flecha do beat acertando tudo A flecha do beat acertando tudo Vai jogar leite sem parar Aqui a caneca é profunda e é difícil A flecha do beat acertando tudo Aqui a caneca é profunda e é difícil Eu vou dar loja com a Glocka E aí